Em três dias, a 42ª edição da Feira Agropecuária do Amazonas, promovida pela Secretaria de Estado de Produção Rural, a CEPROR, movimentou cerca de 60 milhões de reais em negócios fechados. Pela primeira vez no formato digital, a Expo Agro apresentou ao público uma nova possibilidade de participar dos seminários, painéis, rodas de conversa, além de dar acesso às informações sobre crédito rural. Os incentivos do governo do Estado, com a isenção do ICMS, garantiram boas vendas aos expositores, a exemplo da comercialização de sete tratores e dez máquinas agrícolas da empresa Deltamac, participante da exposição, que faturou 7 milhões só neste negócio. Em ano de mudanças e adaptações, os resultados da Expo Agro foram considerados positivos. Celebrando números muito importantes para a economia, foram 60 milhões a parcial de operações de crédito, mais de 300 projetos que foram financiados. Certamente esses números irão aumentar quando nós recebermos todas as informações dos agentes financeiros. O portal oficial da feira também teve direito à praça de alimentação virtual com restaurantes credenciados, oferecendo descontos em diversos pratos disponíveis para delivery. O site foi projetado para permitir a experiência da feira presencial, mas tudo de forma online. E não faltaram as tradicionais apresentações dos artistas da região. Boibumbá e sertanejo foram os ritmos que animaram as lives musicais. No terceiro e último dia, o Grupo Canto da Mata foi a atração de encerramento. Está conseguindo alcançar não só o nosso público aqui na capital, onde fisicamente acontece, mas a todos que estão nos acompanhando aí de vários lugares do nosso estado. Então, parabéns a todos os envolvidos. E para a gente é uma alegria muito grande fazer parte desse momento aí da Expo Agro. A feira este ano, produzida aqui na sede do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, foi transmitida pelo canal exclusivo 2.5 e pelas redes sociais. A parceria com a emissora levou as atividades da Expo Agro muito mais longe. Até esta quarta-feira, 30 de setembro, foram mais de 110 mil pessoas alcançadas, somando Instagram, Facebook e YouTube. E este número continua crescendo. Pelo trabalho da equipe de comunicação, o presidente da TV e rádio Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, recebeu homenagem da CEPROR. A união do Sistema CEPROR, a vontade de fazer o SEDECT, todos aqueles que envolveram o portal, que foi fundamental para que a mensagem é de uma mídia digital, de uma Expo Agro digital, e nós devemos isso a PRODAN, outro órgão do Estado. Então, é uma união de mãos, de amigos, de parceiros, de colegas de governo, que só querem beneficiar uma pessoa, a sociedade do Amazonas. Parabéns, governador Eusson Lima, por nos dar a oportunidade de fazer, e nós realizamos.